Música Bem vindos a Mágica do Pré-Especial No programa de hoje eu vou falar sobre o ouro e a prata O Gold e Silver da Mythos Não estou falando sobre nenhum Pokémon Isso é o Gold e Silver que já saiu faz bastante tempo Então está super desatualizado Embora eu acho que eu fiz um vídeo sobre Pokémon Gold e Silver Ou pelo menos pelo Pokémon Red Só que deu tanto traço de visualização que eu desencanei Embora eu tenha lido a revista Mas eu não estou falando sobre isso Eu vou falar sobre duas coleções e duas histórias na verdade Que é A Noite dos Mortos Vivos e Os Cavaleiros de Heliópolis Foram lançamentos recentes da editora Mythos E eles representam dois tipos de coleção que a Mythos propõe O Gold Edition nesse formato grandão Que vocês já conhecem Isso aqui é o formato Magazine Já é maior do que o formato americano Aqui ó Só para vocês verem Estou com uma aranha aversa aqui O formato americano, o formato Magazine E o formato Gold Edition Que é esse grandão que respeita mais a arte Assim dá para ver melhor a arte Mas qual que é a ideia? O Gold Edition você já conhece Já tem faz bastante tempo Já fiz vídeo aqui no canal São coleções principalmente da Glenar Uma editora francesa Com obras de arte Que merecem ser lidas nesse tamanho enorme São muito bonitas São histórias bem interessantes A Silver Edition foi o lançamento desse ano E começa com esse A Noite dos Mortos Vivos Ela também é uma série da Glenar Que foi publicada em três partes E ela também é muito boa Na verdade Ou pelo menos A ideia é que a Mythos Obviamente não vai querer publicar coisas ruins Embora isso possa acontecer uma vez ou outra Depende muito de gosto das pessoas Mas a ideia do Silver Edition É trazer edições mais simples Aqui a gente tem um tamanho menor Capa cartonada Embora papel interno de qualidade Mas a ideia de trazer edições mais simples E completas Aqui a Noite dos Mortos Vivos É uma minissérie em três partes Que já está completa É que o produto pode ser É mais acessível Ele é relativamente mais barato Do que Gold Edition Que custa numa faixa de uns 99 reais, 100 reais A Silver Edition É que está na faixa de 50, 55 reais Então, para vocês verem É uma diferença bem grande Esse aqui, por exemplo Tem 120 páginas E esse outro tem 150 Então tem até mais páginas É um formato bem legal É um formato muito bom Outras editoras A editora Nemo, se não me engano Tem formatos Tem publicação no formato parecido Então vale bastante a pena Mas aí a gente entra Nas revistas Além dos formatos Eu acho que como o formato É interessante Mas talvez A escolha da história Não seja das melhores A Noite dos Mortos Vivos Ela é uma readaptação Do clássico do Jorge Romero O Jorge Romero Na década de 1960 Ele recriou os zumbis Para o que a gente conhece hoje Aqueles comedores de cérebro As hordas comedores de cérebro Que às vezes Faz uma crítica social Às vezes não faz crítica social nenhuma Vai dos descerebrados completamente Até aqueles românticos apaixonados Todos zumbis Eles passaram a existir A partir do Jorge Romero É uma criação dele Ele se inspira em outras mitologias Como principalmente A mitologia haitiana Mas o zumbi da mitologia haitiana Ele tinha uma outra característica Ele era quase Uma pessoa Uma pessoa hipnotizada Já sem alma talvez Mas ela era uma pessoa hipnotizada Não eram hordas de mortos de verdade Que comem pessoas E acabam Transmitindo a doença dele E transformando outras pessoas em zumbis Simplesmente porque Você perdeu um pedaço do seu Do seu ombro No meio de uma batalha Mas enfim Essa criação do Jorge Romero Ela surgiu Ela rendeu vários filmes para ele E só não rendeu Royalties Para usar o seu personagem Criação do cara Porque teve problemas De registro De Registro de ideia O Jorge Romero Tinha lançado o filme dele Numa produtora De uma forma completamente dependente E teve uma certa briga Isso ainda nos anos 70 E transformou os zumbis Numa criatura De domínio público Praticamente Enfim Os dois autores aqui O Easton e o Bonetti Jean-Luc Easton e Elia Bonetti Eles se juntam Para recontar A história Original Ou eles se inspiram bastante Na história original Do primeiro filme De 64 Para dar uma repaginada Nessa nova história Que foi lançada Como eu disse Em três volumes Lá na França Entre os anos de 2014 E 2017 E 2017 E a história vai acompanhar Principalmente duas pessoas A Lisbeth E o marido dela A Lisbeth Ela tinha saído com o irmão Num dia de Halloween Para encontrar com o pai Na verdade Para fazer as homenagens Ao pai Que já tinha morrido E ele estava Enterrado num cemitério Que ficava bem longe de casa E o marido dela Ficou com os filhos Em plena pandemia zumbi Que começa no local E eles Separados Precisam sobreviver E tem a intenção De se encontrar Enquanto o marido dela Tem as histórias Elas são mais urbanas Passando por cidades Tentando ajudar Os dois filhos Super pequenos A sobreviver A essa praga A Lisbeth Ela está com o irmão Olha só um pouco Da arte A arte do Easton Ela é bem interessante E ela funciona muito bem Para a história Olha só essa imagem Que pode ser salva Para o fundo de tela Então as duas narrativas Elas vão trabalhar justamente isso A questão da sobrevivência A partir do marido da Lisbeth Que eu esqueci completamente O nome dele E nem encontrei Depois que eu não estava procurando Mas E a partir Da própria Da própria Lisbeth Como eu disse E o irmão dela Leland Eles Acabam sendo atacados Pelos zumbis Nesse cemitério E vão se abrigar Num hotel Que fica no meio da neve Num tipo de um Hotel resort No meio do nada E esse hotel resort Além dos zumbis O único sobrevivente É um gerente A esposa E a filha O gerente completamente maluco Ele fica do alto De um dos quartos Atirando nos zumbis E atirando em qualquer Pessoa viva Que ele vê Que está chegando no hotel Porque afinal O hotel Está fechado Por causa do inverno É uma clara referência Ao iluminado Do Stanley Kubrick E do Stephen King Porque não Embora os dois Não tenham se batido Na versão final Do filme Mas é uma referência A esse hotel Abandonado Isolado Isolado De tudo Onde uma pessoa Fica para cuidar E ela enlouquece Completamente Matando todos Que aparecem Pelo caminho E é uma referência Legal E tem um trabalho Bem interessante Nisso A Lisbeth Tem que tentar Sobreviver A essa A essa situação Então a narrativa Do Eastin Ela vai se dividir Nesses dois Cenários De sobrevivência E vai abarcar Basicamente Fazendo referência A tudo que a gente Conhece Sobre filmes de zumbis Faz bem Ainda de pano de fundo A gente tem Uma possível Uma possível não É revelado Fica só para o final Mas revelado Por que que os zumbis Apareceram nesse Nesse planeta E estão dominando tudo A primeira Dica Ela vem logo Nas primeiras páginas Com um laboratório Treinando Treinando Com um laboratório Testando alguma coisa Em macacos A história é legal O enredo é legal Mas a narrativa Ela é meio travada Tem algumas mudanças De cenário Sabe Quando vai Mudança de núcleo Quando vai mudar De um núcleo Para o outro Que elas Na verdade Quebram a ação Que está ocorrendo Se é a fuga Do marido Da Lisbeth Se é a própria Lisbeth Enfrentando seus perigos Existe esse corte Que acontece De tempos em tempos Para mudar a narrativa Que ao invés De criar tensão Ela Depõe contra Ela Quebra Na verdade A tensão Ela Não ajuda você Ficar Putz E agora O que vai acontecer Vai Putz Que pariu Por que parou agora Se o desenvolvimento Está tão bom Então Isso me desanimou Um pouco Mas é uma história Legal Acho que para quem gosta De zumbis E está Órfão De Walking Dead Que terminou Faz pouco tempo É uma história Que vale a pena Ser lida Tem uma arte Como eu disse Bem interessante Eu acho que A arte É a que eu mais gostei Nesse Nesse encadernado E eu estou virando As páginas E surpreendentemente Caindo nas mesmas De sempre Tem um pano de fundo Uma história Meio não contada Que vai Talvez Ligar Ao filme Original Do Jorge Romero Ou um dos Acho que são Cinco ou seis filmes Que o Jorge Romero Fez Entre 64 E 2005 Acho que saiu O último Mas Isso é É bem de leve Assim Conhecendo os filmes Talvez dê para fazer Essa relação Mas sem conhecer Fica simplesmente Com flashbacks De um passado Da personagem principal Dessa Nisbet Que ela teve O primeiro contato Com esses zumbis Que já Aconteceu alguma coisa Com mortos Aparecendo do nada Enfim Esse foi a note Dos mortos vivos O Cavaleiros de Heliópolis É outra coisa Putz É até Sacanagem Falar sobre os dois No mesmo vídeo Porque esse aqui É um quadrinho Muito legal Começa com o Jodorowsky O Alejandro Jodorowsky Para quem não conhece Ele É super parceiro Foi super parceiro Do Moebis Moebius Ele Durante os anos 70 Trabalhou naquele projeto Louco Que seria Duna Que Tipo Tinha Do Moebis Com o Salvador Dalí Orson Welles O H.R. Ginger Que depois fez a arte Lá para o Aliens Uma equipe Completamente maluca Que ia fazer Um projeto enorme De ficção científica Que infelizmente Não saiu do papel E agora Vai ter Duna Acho que no fim Vai ser ano que vem Por causa da pandemia Mas enfim Esse Jodorowsky Além disso Depois ele tem Vários trabalhos De teatro Cinema A nível É psicólogo Filósofo Mas ele fez Em Cal Uma das maiores Obra-primas Da ficção científica Ele é uma pessoa Que a gente pode chamar De lenda viva Porque o velhinho Está com 92 anos Espero que quando esse vídeo For no ar Ele ainda tenha Ele ainda esteja vivo 91 anos Ele é de 1929 E que ainda está produzindo Essas obras Muito bacanas Esse aqui Ele tem uma inspiração Eu não digo que é inspiração Não sei se o Jodorowsky Deve ter jogado Mas ele lembrou Um pouco Da ambientação De Assassin's Creed A gente não tem Nenhuma volta do tempo Não tem aquelas coisas Das memórias E do sangue Dos assassinos Mas a gente tem Uma seita Uma seita de mortais Que mexe Seus pauzinhos Por trás Dos bastidores Do mundo Para evitar Que o mundo Colapse Simplesmente Porque a humanidade Não tem controle Sobre ela mesma E aqui os desenhos São do Jérémie Jérémie Não sei como se fala Meu francês É muito pior Que meu inglês Então Não me cobrem muito Mas eles trazem Uma arte Muito fenomenal E aqui Começa Com essa história De um personagem Ele chega Ele chama Dezessete Ele vai Para um tipo de uma arena Enfrentar esse gorila Que fala É um gorila inteligente Os juízes Dessa arena São todos Grandes Personalidades Da história No segundo volume Que está aqui O volume 1 e 2 São 4 No total O segundo vai ser O segundo já foi lançado O segundo vai ser lançado No começo do ano que vem Ele já foi Todo publicado Na França Pela editora Glenar Mas no início do segundo A gente tem Quem são os cavaleiros De Heliópolis E entre eles Tem o Fuxi De 2.852 anos No passado O Imhotep Que a gente já conhece Da Múmia E outros filmes 2.700 Lauzin Do século VI O Ezequiel E o João Os dois Aqueles conhecidos Da Bíblia Nostradamus Conde de San Germán O Foucanelli E o Tadeu Esses dois últimos São os únicos Que não são Que pelo menos Eu não conheço Para mim São criações Do próprio Jodorowsky Para essa história Mas aí Então A gente tem O 17 Enfrentando Esse imenso Gorila Para entrar Para o grupo Desses imortais Esses carinhas Eles são conhecidos Como guerreiros alquimistas E como eu disse Reúne a mais alta Nata da intelectualidade Dos últimos dois Talvez três mil anos Que eu posso Que a gente pode chamar E o 17 Ele é uma outra personalidade Uma personalidade histórica Também conhecida Que é o Luís 17 A história se passa No final Entre o final do século 18 E o início do século 19 O Luís 17 É filho do Luís 16 Que foi o último Morrer da França Antes da queda da Bastilha Da Revolução Francesa E de cabeças rolarem No caso Historicamente O Luís 17 Era um garoto Que aos 10 anos de idade Em 1795 Se não me engano Ele foi encontrado morto Porque Ele ficou preso Durante todo esse tempo Desde que Os seus pais foram mortos O Luís 16 E a Maria Antonieta Mas existem algumas Mesmo historicamente Existem algumas pistas Ou alguns rumores Lendas Que dizem que O Luís 17 Na verdade Ele fugiu Alguém ajudou De qualquer forma Isso gerou Um problema Que durante o século 19 Vários Luís 17 Apareceram Para enfrentar E para pedir O trono de volta Exigir Que o trono Fosse entregue Para eles de volta Algo parecido Que aconteceu com a Anastácia No início do século 20 Uma das últimas Da família dos Kizares Que foi morta Na União Soviética Na antiga Rússia E a atual Rússia De novo Mas que nunca se soube Se a Anastácia morreu ou não Nesse caso O Luís 17 É quase certeza Que ele morreu Mas ainda tinha Essa possibilidade De ele ter sido De ele ter Fugido De alguma forma A peculiaridade Que esse Luís 17 Ele é Ele tem Uma característica diferente Ele era uma afrodita Ele tem Manifestações físicas Tanto do sexo masculino Quanto do sexo feminino E isso vai impactar bastante No desenvolvimento Dessa Desse personagem Do que ele vai proporcionar Para essa seita De alquimistas E é uma das coisas Que faz ele ser Ajuda ele ser aceito também É bem interessante Puta Eu gostei muito Da história A gente vai se envolvendo Na primeira Na primeira edição Na primeira parte Dessa revista Que como eu disse Reúne duas Duas edições Francesas A gente vai explorar A origem desse personagem Do Luís 17 Como que ele chegou Até Até esse grupo De imortais E Por que Que Quais as motivações Para ele Para ele se unir ao grupo E as missões Que ele tem que passar O segundo volume Ele vai Focar Na construção Do vilão Que vai ser Enfrentado No segundo No segundo encadernado Nas edições 3 e 4 Francesas Que é o Napoleão Bonaparte E aí vai contar Toda a história Do Napoleão Bonaparte Com um lado Obscuro Um lado místico Que nunca foi contado Preenchindo algumas Lacunas da história Que a gente não sabe Tudo sobre Sobre todas as pessoas Justamente Quando ele foi para o Egito E dominou o Egito Por que Que ele foi para lá Existe a explicação Política Que fazia sentido Obviamente Para No enfrentamento Contra a Inglaterra Mas tem uma Explicação mística Bem legal E putz Que revista Bacana Essa aqui Engoli ela Completamente Li muito rápido E gostei De cada De cada Coisa Que eu fui De cada página Que eu fui lendo Os desenhos são Muito bons E o texto de Jodorowsky Ele vai conquistando você A cada A cada virada De página Bem enfim Essas são as duas revistas Que eu queria falar Cavaleiros do Geliópolis E a Noite dos Mortos Vivos Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o chapéu do Précio Facebook Me sigam no Instagram Na robo Précio Gaud E comentem Leram a Noite dos Mortos Vivos Gostam do filme Gostam do Jorge Romero Gostaram dessa edição Leram Cavaleiros do Geliópolis Comentem aqui embaixo O que vocês acham Do Jodorowsky A gente conversa Comentários Lembre-se Do link da Amazon Que qualquer compra No link da Amazon Vai ajudar bastante Essas duas edições Tem na Amazon Então comprando por lá Ajuda bastante o canal Compartilhe também Qualquer compartilhamento A gente está precisando Crescer essa comunidade Para ter mais gente Discutindo as revistas Então é isso Espero que tenha gostado Do vídeo Espero que tenha gostado Da versão Silver Gold Edition Da Mythos E a gente se vê No próximo episódio Até mais E bons quadrinhos E bons quadrinhos E bons quadrinhos